E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa que vocês estão vendo é a Eveline, uma pessoa aqui que faz parte do canal já há um bom tempo e é uma pessoa que precisa muito de ajuda. Há um tempo atrás a gente fez um vídeo contando como é que tava a situação dela de alimento e outras coisas e não tá nada fácil né Eveline, mas aí a gente veio fazer uma visita para você deixar aqui uma doação que uma pessoa chegou né mas aí tá tudo bem como é que tá a sua família como é que você está de alimento hoje? Graças a Deus Arthur, a sua família tá todo mundo bem né rapaz a gente tem um bocadinho de coisa lá né pouquinho mais tem né graças a Deus estamos aqui passando de ragazinho né mas tudo se Deus quiser ainda certo. Se Deus quiser né? Eu já tava até sentindo falta de vocês né porque ele disse assim, ah meu Deus, o Arthur nordestino apareceu mais. Aí um dizia assim, ele não grava mais com o Arthur não acho que se sair dele que é melhor mulher tu sabe muito bem porque o Arthur não grava mais. O que é que tu tá esperando? Tá ficando é dois não. Eu gravei com o Arthur, a minha primeira vez foi com o Arthur, gravei mais ele e eu não vou é como eu já disse naquele vídeo que eu fiz e torna a repetir eu não vou abandonar o Arthur nordestino de jeito nenhum porque nos momentos mais precisos ele tava aqui para me ajudar eu agradeço a ele e os pessoal né que estão me ajudando de coração mesmo e a casa tá um pouco bagunçada mas quem tem menina se danando. Tem que estar o tempo todo arrumando né? É, a gente fica arrumando uma coisa e outra e aqui é daqui da casa e lá para outra casa que agora se Deus quiser vamos mudar para outra casinha, se Deus quiser né? Se Deus quiser né? Se Deus quiser eu sair e deixar aluguel e o resto mesmo né? Tá tudo bem graças a Deus só a pessoa tá com saúde tá bom demais. É. Bora entrar aqui mais pra dentro. Vamos, eu vou lhe entregar aqui logo essa cesta pra gente mostrar pro pessoal, se você quer mostrar lá é? É, bora entrar logo pra mostrar logo tudo né? Então vamos né? Bora, bora entrar. E tá aí pessoal? Aqui é como você já conhece bem a casa dela né? A gente vai se aproximar aqui, aqui é onde ela? A cozinha. A cozinha da casa dela. Tá um pouco assim bagunçado porque eu tava aqui tava com calor né? Aí eu fui lavar louça também que a água aqui é difícil, a gente vai buscar um bode lá em cima, traz na cabeça, aí eu já fui arrumado pra beber, tá aqui a bagunça tá grande, mas vou já terminar de arrumar. Se Deus quiser né? Tá aqui ó, recebo aqui. Opa, muito obrigado. Aí gente, meu armário aí ó, pra vocês verem a situação ó, situação do meu armário. Então presta tudo, os pessoal já me mandaram jogar no mato, mas não eu joguei ele agora não, que ele ainda saiu mesmo pra botar alguma coisa. Só que ele se, coisa aí ele se escolhendo, ó, porque ele cai, porque ele tá perdendo as pernas dele, gente, e aí... Ah, as pernas dele aqui é esse tijolo aí, ó. Não, tá esse tijolo aí, ele cai. Entendi. Aí, eu tô, né, trazendo do armário, embora que seja velhinho, tem problema não. Aí tá minhas coisinhas. Nesse caso, eu acho que uma viagem daqui pra casa que você vai se mudar, eu acho que ele não aguenta não. Não, ele não aguenta não, Arthur, porque dá vontade de coisa lá atrás ó, pra não cair ó. Eu sei, tem um cálcio lá atrás dele, né? Entendi. Aí ele tá faltando isso aqui dele. Gaveta, porta, né? Isso. Tá faltando. Ó, pessoal, pra vocês verem aqui ó. Não tem sequer uma porta, não é ele ó. Tem nenhum, nenhum. Ele é todo aberto. Aqui tá servindo nele, é só as prateleiras, prateleira, vamos dizer assim ó. Essa prateleira. É, porque esse aqui já se quebrou ó, porque tá muito forte. Ah, tinha uma prateleira aqui. Pronto, aqui que eu botava os copos em cima, aí aqui ele, é, coisou aí molhou, aí não tem como botar, aí a gente bota aqui ó. Entendi. E esse armário, ele é um ajudante muito ó, porque tem minhas cestas básicas, pessoal mandava, né? Você tem onde colocar, né? Tem, eu vou botar ele aqui de ragazinho, mas dá certo. Dá certo, por enquanto, né? É. Quem puder ajudar, pessoal, com armário. Aí, gente, ó. Aqui vai a farinha, farinha, massa de milho. Aqui tem ajudinhas que eu ganho, ó. Tem ajudinhas que ela ganha, pessoal. Ó, gente, ó. Ó, gente, ó. Opa, rápido. Um arroz que só tinha eu eixo aqui hoje. Aí tem aqui um açúcar. E outro açúcar. Aí tem, graças a Deus, tem três açúcares, não, quatro açúcares. Matrix, um sal, um café e um, meio, foco de milho. Um focão pra fazer com o seu, ó. Aqui é o sal. Aqui é o sal. Isso. E tá aqui, pessoal, a cesta básica que a gente trouxe ó, foi essa daí ó, eu não vou tá tirando aqui ela já vem toda montada tá,velinho? Desse jeito aqui Não vou tirar item por item Mas eu tenho aqui pessoal Na descriçãozinha aqui Tem aqui a notificação Como diz o nosso grande amigo Marcinho Notificação das compras Um pacote de Arroz De um quilo Não, um não, perdão, dois Dois pacotes de arroz de um quilo Um pacote de biscoito Um pacote de feijão Um quilo Um pacote de açúcar um quilo Um litro de óleo Um composto lácteo Um pacote de flocão Um pacote de Macarrão aqui Um pacote de café De 250 gramas Uma sardinha E a embalagem E o feijão tem né Tem um feijão Eu vou mostrar aqui pessoal Um pouco ela aqui pra vocês Aí velhinha já tá É que ela faz questão De mostrar pra vocês aí É a alegria que a gente sente mais Porque A gente sabe que a recompensa vem de Deus Verdade É verdade Já já eu falo quem foi que fez aí a doação Tá Tá bom E Ela vai mostrar isso pra vocês Aí gente Eu não tenho nem a merendinha da manhã Coisa boa né Graças a Deus Graças a Deus Uma maçinha Um leite Outra maçã de milho Um açúcar Um arroz Feijãozinho que é o feijão bom viu Arthur É Feijão aí Esse feijão aí É bom demais É bom viu Arthur Olha o café grande rapaz E se eu não beber café Você animou com o café Não foi Né O café aqui é bom demais Se eu não beber café Nem óleo já tinha Nem óleo já tinha Tava sem óleo Tava sem óleo Óleo de cozinha né E já tem Graças a Deus Já tem óleo de cozinha Aí ó Sardinhazinha Pra misturar É Isso aí pessoal Pra vocês Vê ó Né ó Como já fez uma diferença aqui Né No armário dela Graças a Deus Ela tinha né Algumas coisinhas Algumas coisinhas Que ela recebeu ajuda Isso Mas aqui já aumentou mais o volume Fazendo com que ela tenha alimento Por mais tempo Por mais tempo E se Deus tocou no seu coração Pra ajudar ela pessoal Com um armáriozinho Digno É gente Porque eu tô precisando nele Gente Vocês tão vendo aí a situação Do meu armário Eu não tenho condições né De comprar um armário Pra mim Porque Assim Como a gente Morava de aluguel Como aqui ainda Tamo na casa Só que se Deus quiser Agora vamos pra nossa casa Aí o meu sonho Irmão Pode ser que Deus abençoe vocês Vocês já vão pro novo lar né Vão pro novo lar Explica aí Eveline Pro pessoal Essa mudança aí na sua vida A partir de que você Vai se mudar Como foi né Explicar pras pessoas Gente É assim Sempre eu passei Muitos meses aqui De aluguel Como sempre Já aqui mesmo Vocês aí do canal Que me conhece Conhece o Arthur O Arthur Nordestino Ele também já chegou aqui Pra ajudar No 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 aluguel da minha casa Que eu tenho que o mais agradecer E antes de você Participar dos vídeos Eu já conhecia A sua história E sabia que você morava De aluguel Já em outras casas Exatamente Aí sempre gente Quando Logo quando eu vi o Arthur Eu disse Eu e a menina E vocês do YouTube Me ajudam muito Porque Tanto vocês Como ele Porque a primeira cesta Que eu ganhei Nunca me esqueço Negrada Nunca me esqueço Foi uma cesta maravilhosa Quando chegou dentro da minha casa Eu lembro como se fosse hoje Olha gente Quando chegou Me arrupeu De alegria que eu tô E gente Só quero dizer pra vocês Quando eu vi aquela cesta Chegando na minha casa Uma cesta maravilhosa Eu disse Deus é tão maravilhoso E graças a Deus Depois que eu Tô tendo gravação Com o Arthur Nada faltou Como agora gente Graças a Deus Tá aí gente Meu armário Cheio das comprinhas Graças a Deus Tô tão animada E agora gente Eu vou pra minha casa Vou sair do aluguel Aí o que eu tô precisando É do armáriozinho E é sempre Corro de comida mesmo Que o alimento Pra dentro de casa É bom demais Só pra você ter o feijãozinho Dentro de casa Até que o feijão Que farinha Olha é bom Né Arthur Com certeza Aí Eu Fico louco Fico até sem palavras Gente Mas Qual é Pra nossa casinha Ela é pequena Nossa casinha É um pouco pequena Mas É nossa Rá na frente A gente constrói Exatamente Aumenta mais Se Deus quiser E logo logo E eu só quero agradecer Gente Do Youtube Essa abençoada de Deus Foi a dona Maria da Paz De São Paulo Ela mandou Aí 30 reais Pra ajudar você E a gente Acabou Completando Com o que a gente Pôde ajudar Se pudesse ajudar Até com mais Mas O que a gente Pôde fazer Até o momento Foi Tá completando Pra estar comprando Essa cesta Basica Maravilhosa Maravilhosa E o que você Diz pra ela Pra dona Maria Da Paz Lá de São Paulo Maravilhosa E vamos Vamos trabalhar Se Deus quiser E eu tô aqui E vamos trabalhar E eu não Que eu vou deixar O Arthur Nordestino Só não Se Deus quiser Eu vou continuar Trabalhando com ele Gente Se Deus quiser E vai dar Tudo certo Que Deus É maravilhoso É maravilhoso E tá aqui pessoal O cupom fiscal Né Aí Pra vocês Verem aí 54 E 49 Centavos Uma unidade De 54 E 49 Centavos Tá No caso aqui Foi essa cesta Básica Tá comprado Lá no Mix Mateus Supermercados Tá Show Eu vou deixar Aqui com a Evelinha Esse cupom Cupom fiscal Como eu sempre Deixo aí Com as pessoas Né Aí gente Eu quero falar Mais uma vez Pra vocês Se não for pedir demais É porque assim Eu não tenho condição Mesmo Não é mentira minha O que eu tô falando Não é mentira Tá aqui o Arthur Nordestino Que sabe a minha situação Ele sabe tudo aqui O bichinho aí Porque Eu não tenho Um armário Como vocês estão vendo Que o meu armário Não tá mais Não há Não suporto Vocês vão se mudar Daqui um dia Daqui um dia Nós vamos se mudar E outro Eu tô precisando Até de um guarda roupazinho Ou guarda roupa Ou cômoda O que der Que é pra mim Que tá as cores Do meu cílio Porque tá aqui Gente Você guarda onde As roupas Vocês aqui Eu boto aqui Nessa caixa Vamos botar aqui Aqui um bocado Dentro dessa caixa A gente bota um bocado Aqui nessa caixa Outro bocado Nessa caixa Aí graças a Deus Aí graças a Deus Essa geladeirinha Fizemos esforço Comprei Graças a Deus Que a gente só ficava Pedindo água Nas casas Botando nas casas Pessoal reclamando Mas graças a Deus Conseguiram Conseguimos Aí tem o meu cãozinho aí Com o tempo Deus abençoe Aparece o gás Que tá sem gás Eu tô Tô cozinhando no carro Se Deus não enviar anjos Eu tenho fé em Deus Que vai dar certo Que vai dar certo E vai aparecer Né Aí uma ajuda pra você Quem sabe tá comprando Uma cômoda Ou até mesmo Um guarda-roupa usado A gente pesquisa O que vier É verdade O que vier é bem vindo Chegando naquele momento De precisão Exatamente Faz toda a diferença Faz toda a diferença Porque o importante É Porque tá guardando As coisas No chão Porque fica Fica um bocado E tá caixa Aí pra tirar Um aí Aí fica Bota um no canto Bota outro canto Aí não Despejo Pra caçar roupa As meninas caçando roupa Isso Roupa caindo no chão Eu fico Menino Deixa de botar roupa no chão Bota dentro da caixa Aí É assim E tá aí pessoal Ó Aqui vocês estão vendo O fogão dela Ó E agora é o botijão de gás Isso Já tá seco Já faz um bom tempo Né Tá um bom tempo Porque ele tá seco Tá seco E ela não tem condição Eu não tenho condição De encher meu botijãozinho Não É Pra vocês verem Pessoal Como a Você conhece que a pessoa Passa dificuldade Você vê ó O botijão de gás dela Tá seco Se ela passasse bem Meu fogão Tá Usando o fogão no gás E cozinhando o gás Ela tá usando o carvão Se ela passasse bem Se ela passasse bem O armário dela Tava lotado Não tava daquele jeito não Tava numa situação melhor Né Né E pra vocês verem Como Você entra na casa da pessoa Essa pessoa sabe Essa pessoa que passa dificuldade E grande Porque não é só uma coisa Que ela precisa não É muito Muitas coisas Pra você ver ó Uma cômoda Um armário O gás Né É muita coisa Mas se a gente Assim Planejar pra uma coisa De cada vez Quem sabe a gente Não consegue Não é verdade Então se algo Deus tocou no seu coração A tua Quero ajudar ela com o armário Mas nem que seja um usado Ou então Um guarda roupa Pode ser qualquer um armário Embora que seja usado O importante Pra não ter Não botar minhas corras no chão Né Porque é ruim demais Aí tem Ah velhinho Fica deixando essas coisas Real dela Bolando no chão Gente É porque vocês sabem Muito bem Que eu não tenho nenhum armário Né Um guarda roupa Porque se eu tivesse um guarda Todas minhas corras Não iam botando no chão É verdade Tinha onde colocar É Tinha onde colocasse É Pois é Aí tem um rackzinho Que eu ganhei aqui Bora mostrar pra cá Pronto Aí ó Esse rackzinho Já foi eu que ganhei Da mulherzinha Lá do outro lado Ele é modo de um rack Só que ele Eu botei ele assim Porque assim Dele não tem Não tem a As portas As portas Não tem as portas Aí eu botei ele assim Pra coisa Pra ficar Pra mim Também As coisas em cima Entendi Pra colocar as coisas Em cima dele Uhum Dentro dele é todo Vago É todo Vago É todo quebrado Todo Entendi Pois é E é muito complicada A situação dela Ajude A recompensa Vem de Deus Se Deus tocou O seu coração Pra ajudar A pessoa certa É essa Pra te ajudar Aí eu quero dizer Que quero agradecer Mais uma vez Dessa senhora Ter me ajudado Com essas coisinhas Eu tenho fé em Deus Que vai dar tudo certo E vamos trabalhar Eu nunca vou deixar O Arthur Nordestino De mão não Pode falar Quem quiser Problema de quem quiser Falar Mas nós estamos aqui Se Deus quiser E ele vai continuar Gente Com o vídeo dele E se Deus quiser Vai dar tudo certo Se Deus quiser Deus abençoe Deus abençoe a todos Grandemente Um forte abraço Estamos finalizando Esse vídeo por aqui E ajude pessoal Pix Conta da caixa Tudo aí na descrição Nosso contato Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tudo de bom Pra você também Vai dar tudo certo Se Deus quiser Tchau